Tense se souber atualizadas 2022. Me beija sem medo, com calma e desejo que eu vou gamar. Seja cavaleiro, pense em mim primeiro, senão vai me assustar. Não me chame pra cama, me chame pra festa, talvez um jantar. Então vem mulher, quero ver se tu aguenta. Eu vou lá gostoso e quero fazer careta. E a sua bandida irmã, clama sua limpeta. Deita pro a orelho, mas vem sem fazer careta. Deita pro a orelho, mas vem sem fazer careta. Quai, seu app de vídeos curtos.